É algo impossível em mim. E sabem, quando fechei os olhos naquela noite, eu não senti muita dor. Engraçado, e eu, antes deles virem, achava que existia só terra e sombra. Mais fundo, mais fundo, existia outra coisa. A terra não é só onde se vê, mas eu não sei como chamar isso do que eu senti. Não seria fadiga? Será que nós estávamos tão fatigados e por isso é que vimos? Nunca, nunca! Eles deixaram as manchas aqui e no pátio. Eles tocaram o muro! E não hábito luminoso! Eles são gravos! São gravos! Sim! Essas manchas na parede e aquelas outras no pátio são manchas de sangue.